Mulungu, um dos melhores chás que existe. Já vou te adiantando que não é pelo sabor, e sim pelo seu efeito poderoso que ele tem. Essa planta, que é também conhecida como o bico de papagaio, o canivete corticeira, traz muitos benefícios à saúde devido às suas propriedades medicinais. Como o mulungu, ele possui diversas propriedades benéficas, ele consegue auxiliar em diversas partes do organismo. Devido à propriedade antidepressiva e calmante do mulungu, ele consegue auxiliar bastante em doenças e transtornos emocionais. Também é muito indicado, eu considero um dos melhores remédios naturais para tratar quem sofre de algum transtorno do sono, como a insônia. Um benefício também, que não é muito conhecido do mulungu, é que ele faz muito bem para a saúde do coração. Mas um benefício de consumir o suplemento do mulungu, é a capacidade de aliviar dores fracas e moderadas, graças ao seu efeito analgésico. Melhora o funcionamento do sistema urinário, ajuda na proteção do fígado, e a forma mais comum de utilizar essa planta, é fazer o chá de pedacinhos de partes da árvore do mulungu, ou então já utilizar ele em formas de cápsula.